Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar fazendo um vídeo mostrando o tour pela casinha da Pony A gente foi pro shopping assistir o filme dos Minions, que a gente estava muito ansiosa para assistir Aí então a gente deu uma passadinha na Re-Happy antes e a gente comprou a casinha da Pony Porque minha irmã estava pedindo muito, ela estava muito ansiosa E a casinha vem nessa caixa aqui, aqui mostra um pouco mais da casinha E a caixa é assim, ela é grande Então vamos começar mostrando a casinha, né? O primeiro andar é a cozinha e a Letícia vai falar a cozinha Né Letícia? Agora a gente vai falar a cozinha, né? Então vamos lá Essas são as cadeiras São laranjas, né? Aqui tem uma outra laranja, né? Aqui tem esse pedacinho de torta Aqui essa é a mesa, né? É E agora eu vou começando a mostrar o cotinho Calma aí Aí aqui é a geladeira Aqui é a geladeira Aonde você pode guardar as comidas e ela abre Olha, vamos experimentar Abre a geladeira Aí fecha E fica segura Aí aqui essa porta abre, ó Então vamos subir no andar Esse andar aqui, ele é o banheiro A banheira E ele tem a banheira E algumas roupinhas aqui E ela é roxa E aqui tem a pia Escovar os dentes aqui E aqui é o quarto E a Lele vai falar agora A Letícia vai começar mostrando o quarto pra vocês, tá bom? Esse é o quarto laranja Calma aí Esse é o quarto laranja Tem esse gatinho aqui da... Da... Eita, pode? Olha Muito fofo Eu vou te mostrar pra vocês de novo Né? Né? Agora... Aqui é a cama Ela é laranja E a bolsinha que a gente coloca no quarto, ó Ela é muito bonitinha Aí aqui Tem o balanço Que as poli podem sentar pra ficar balançando assim Ele é muito legal Ó Fiz Grande de poli Eu comprei uma poli separada Que é essa Ela é muito bonitinha E o nome dela se chama Lala Isso, Lala E ela veio com essas roupinhas E essa é a bolsa Ela veio com duas saias E duas camisetas Isso E uma bolsa Que eu já mostrei aqui, né? Uma bolsa de coração Não conta pra ninguém Gente, no final do vídeo Eu vou colocar um outro videozinho Que vai estar mostrando eu abrir A Letícia, né? Abrindo Abrindo a casinha da poli Então fique com esse vídeo Tchau Vamos Olá, meninas Hoje Hoje eu vou abrir a casa da poli Que eu ganhei Tem rap Vamos lá Vou abrir a casa da poli Aqui Aqui são as instruções As instruções É a instrução, viu? Calma, calma Aqui, aqui Calma Olha a casa como é linda, gente Olha, abre a porta Ela é assim atrás E aqui, muito lindo Ai, gente Ai, gente Eu comprei Também comprei uma poli Aqui, ele é a tesoura Aqui, ele é a tesoura Ai, ai 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 Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Olha a poli Olha a poli Olha, gente Aí a geladeira Abre Muito linda Olha gente, aí aqui vem uma torta pra colocar aqui dentro. Tchau. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.